Bicho preguiça Música de bicho preguiça aí, sonoplasta Vai, musiquinha lenta, por favor, vai Isso aí é de circo, né? Não é de bicho preguiça? Enfim, um bicho preguiça foi resgatado por bombeiros em Barbacena, no Campo das Vertentes O animal estava em cima de uma árvore Oh, que coisa, hein? Estava no terreno de uma clínica, que fica na BR-040 Tá lá os bombeiros aí, ó Os funcionários perceberam que o mamífero estava acuado por causa de cachorros e chamaram o resgate Aí, ó, tem que cuidar dos cachorros e cuidar dos bichos preguiça também Cuidar de todos os animais O bicho foi capturado sem ferimentos e foi levado para a sede da polícia do meio ambiente Ele é do sexo masculino e pesa 12 quilos Como é que dá pra ver o sexo do bicho preguiça, né, diretor? Olha nas partes Ah, ele tem cardan também, né? Olha na parte de baixo, lá dá pra ver Ah, certo O animal foi avaliado por veterinários e vai ser solto na natureza Que bonitinho Segundo os bombeiros, é comum o aparecimento do bicho preguiça em toda a zona da mata O bicho preguiça gosta de árvores altas pra se proteger dos predadores Bicho preguiça noande过ém